Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando quanto que ganha um ponto de retirada do aplicativo Facile. Será que vale a pena? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, detalhe por detalhe, de como funciona. Mas antes de mais nada, só peço que você vai aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Agora vamos parar de enrolação e bora aqui para o conteúdo. Puxa a vinheta! Bom meus amigos, o primeiro passo é abrir o aplicativo Facile. Pessoal, eu criei um grupo exclusivo lá no Telegram só para falar sobre a Facile. Lá a gente tira dúvidas, compra junto e entre outras informações aí que aparecer do aplicativo Facile, a gente compartilha lá. Está um grupo completão, então vai lá, clica no link aqui abaixo e venha fazer parte do nosso grupo. Bom pessoal, vamos lá. O primeiro passo aqui é só clicar nesses três pontinhos aqui em cima e aqui clica na opção ajuda. Clicando aqui, vai clicar nessa primeira opção aqui, perguntas frequentes, vai abrir algumas informações aqui. Você não vai precisar preencher nada aqui, tá pessoal? Aqui vai aparecer algumas coisas para você preencher, você não vai preencher nada, é simplesmente rolar a tela do celular para baixo e clicar nessa opção aqui, ponto de retirada. É aqui que vocês vão descobrir quanto que ganha um ponto de retirada da Facile. Vão subir para cima aqui e aqui vocês podem observar aqui, como funciona o pagamento de um ponto de retirada. Vocês vão clicar e aqui vai estar todas as informações. Eu não vou ler isso aqui tudo, eu só vou ler as partes mais importantes de quanto que ganha, beleza? Eu vou frisar aqui pessoal, 5% de pedidos até R$20,00, sendo R$1,00 por pedido o teto máximo. Pedidos acima de R$20,00 recebem o valor fixo de R$1,00 por pedido. Ou seja, se você receber um pedido de R$100,00, você não vai ganhar 5% em cima de R$100,00. Você simplesmente vai ganhar R$1,00 porque a Facile paga o teto máximo que é de R$20,00, beleza? Outra parte bem importante aqui pessoal, vou frisar aqui para vocês. Além disso, temos o incentivo onde o ponto de retirada faz suas primeiras 20 entregas e ganha o valor de R$150,00. Ou seja, quando você fazer suas primeiras 20 entregas, a Facile vai te dar um bônus de R$150,00. E lembrando tá pessoal, é simplesmente uma vez, tá? Bater as primeiras 20 entregas, R$150,00 na sua conta. Mas isso só vai acontecer uma vez, beleza? Bom pessoal, aqui vocês vão descer para baixo aqui ó, vai ter aqui se você tiver alguma dúvida, é só ligar nesse número aqui e tirar suas dúvidas aí. Ou entrar no nosso grupo lá do Telegram e tá mandando pra gente lá que a gente vai tá respondendo vocês. Se você quer ser um ponto de retirada, quer saber como é que faz seu cadastro, vou deixar aqui um vídeo na descrição desse vídeo ensinando passo a passo de como funciona. Tranquilo? Bom meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.